Bom dia, boa tarde, boa noite, fala rapaziada, tô começando mais um vlog aqui pra vocês hoje e esse vídeo vai ser diferente, eu tô querendo botar alguma coisa no meu carro, então não sei se eu vou fazer ainda eu vou aqui nesse vlog mostrar pra vocês o que que é e por que eu não decidi ainda então o que eu tô querendo é botar um difusor eletrônico de escape, aquele controlado por controle remoto como eu não conheço nenhum amigo que tenha cruz com esse difusor, nunca vi nada, então eu não sei ainda eu vou tá dando uma pesquisada agora junto com vocês, mostrando o barulho, mostrando como que fica legal também tem outro porém que é aonde colocá-lo, que eu também não olhei ainda, então eu vou dar uma procurada agora na internet e vocês já vão deixando aí nos comentários se acham legal, se vale a pena, se não vale e vem acompanhando mais esse vlog comigo hoje antes de mostrar os difusores, então eu vou descer ali no carro pra pegar meu tripé que eu esqueci ali vou levar vocês pra acompanhar comigo, então já vai deixando aquele like, se você não é inscrito já vai se inscrevendo no canal e bora pra mais um tá bonito esse carro hein rapaziada, meu deus olha isso é doido que carro mais lindo pegar o tripézinho aqui tá aqui o brinquedo brinquedinho aqui pra filmar pra vocês já vou avisar vocês também rapaziada que eu tirei o adesivo de fíbrido carbônico do retrovisor eu não curti muito como ficou então eu deixei só nas colunas e na barra ali da frente o retrovisor eu arranquei arranquei em casa mesmo, bem simples de girar também então passou e agora voltou a ser preto carbão flash a cor original da chifrolé do cruz vamos nessa então tripézinho já tá aqui na mão vamos começando mais um vlogzão pesado já tá tudo preparado aqui então rapaziada vou começar agora vocês vêm acompanhando aqui comigo eu separei alguns vídeos aqui então o difusor que eu vi é esse aqui da Hot Mega o valor dele é esse aqui mesmo já instalado, eu já conversei com eles e é esse aqui ele é eletrônico então como eu falei pra vocês é ativado por controle remoto vamos ver o que que fala aqui escapamento esportivo difusor duas polegadas universal preto acionamento via controle remoto eu vi que ele era de carbono também deixa eu dar uma olhada aqui estrutura em aço carbono o que é bom porque eu tava dando uma olhada ali e vi que se o material fosse de pouca qualidade talvez pudesse dar alguns problemas então é bom que a qualidade seja boa é de fabricação deles mesmo é uma loja que tem aqui na minha cidade então acredito que eles dão manutenção garantia tudo certinho não teria problema quanto a isso controle remoto a lozinha dele acho que era isso então agora eu vou mostrar pra vocês alguns vídeos que eu achei de cruzes com difusor começando aqui por esse aqui do canal capa-nema escapamentos personalizados vou mostrar um pouco pra vocês agora do som então e aberto fecha lá de novo abre aí sim esse aí é edição high country né esse aqui então eu gostei o barulho dele ficou meio estralado mas tá aceitável aí tranquilo gostei desse esse aqui é um outro que eu vi também do Neo Escapamentos vamos o barulho fechadinho ali agora vamos a barulha aberta esse aqui então ele tá instalado bem lá na frente como eu falei pra vocês que eu também não sabia onde instalar eu vi que quanto mais pedaço de cano ele tem mais ele estrala então eu acho que o bom seria instalar mais perto da frente mesmo aqui ele tá antes do intermédio intermediário ali gostei do som também esse com a válvula fechada o som ficou bem original eu gostei disso também que às vezes mesmo com a válvula fechada ele dá uma estralada ainda esse aqui ficou pesado hein rapaziada esse aqui ficou muito bom caramba esse aqui eu gostei rapaziada ficou top peguei um outro aqui também dá uma aceleradinha e agora abriu agora põe no original ele tá acelerado aí ó o original tá acelerado vou cair agora vai no barulho e vai dar um orelho bota vou cair e aí e aí e aí e aí Cê é doido. Isso aqui tá dando um pouco de eco, então eu vou que não seja o som original. Tem um processo de instalação aqui, foi instalado mais ou menos do lado daquele outro. Você também. Que dado hein rapaziada. Cê é doido, imagina passar com o meu assim na espécie da sua, meu Deus. Então é isso, esses daí foram os vídeos que eu separei, voltando aqui no difusor. Esse aqui da Hot Mega, gostei do preço também por ser já instalado. Tá valendo bastante a pena. Então é isso aí rapaziada, vocês viram o vlog de hoje. Não sei ainda se eu vou colocar, não sei se eu coloco, se eu não coloco. Vai deixando aí nos comentários, se inscreve no canal se você não é inscrito. Deixa aquele like pesado pra gente. E vão acompanhando aí, se eu colocar vocês vão ver tudo de perto nos próximos vlogs. Valeu, fui! Fui!